Brasília! Caralho, mano! Estão namorando uma mina de Brasília! Mas eles se amam, cara! Se amam o quê? Mano, tu é burro! Caralho, mano! Vocês são os Beto do cacete! Bando de corno vocês pedem pra ser chifrados! Vocês tem que mais se fuder na vida mesmo que vocês! Ema! Não juro! Eu tô puto! Ema, a culpa é tua! Sua Beto! Gadinha! Tu fica namorando com todo mundo essa porra? O Norman viu? Pegou exemplo! O Norman é mente fraca!